Bom, galera, vou mostrar um negócio para vocês bem legal aqui do aeroporto de Houston. Estão vendo essa lindona aqui? Olha que legal esse espaço. A gente tem banheiros normais e a gente também tem banheiros para cachorro. Pet Relief Area. Esse entra aqui, tem uma patona na parede. O barulho já muda, já parece barulho de banheiro mesmo. Tem uma pia e uma área para o seu cachorro fazer chicocô, tem um bichinho aqui do lado, um hidrante e uma mangueira para você também lavar aqui a grama, porque obviamente fica um cheiro. Até que o cheiro não é tão ruim, eles têm um negócio ali na parede, provavelmente para ajudar a diminuir a intensidade do odor. Mas é isso. E aqui tem os saquinhos para você recorrer as festas, daí você coloca aqui. E aqui a pessoa pode lavar a mão, uma vez que ela tenha cuidado das coisas do cachorro dela. Mas é isso. Muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.